Visionários que fizeram história. Silvan Goldman. Pensar como cliente. Foi isso que Silvan Goldman fez. Percebeu a necessidade das pessoas e criou algo simples, mais funcional. O carrinho de compras de supermercados, que transformou a venda do seu negócio e do varejo mundial. No Visionários que fizeram história de hoje, vamos conhecer a trajetória de Goldman, que nasceu nos Estados Unidos, em Oklahoma, no dia 15 de novembro de 1898. Ele serviu na Primeira Guerra Mundial. Após os confrontos, juntou-se com seus irmãos e deu continuidade no negócio da família, um armazém, na cidade de Tulsa. Com a grande depressão, maior crise financeira dos Estados Unidos, eles retornaram para Oklahoma e lá fundaram a rede de supermercados Hupte Dumping. Goldman sempre foi um homem inovador e cheio de ideias. Criou inúmeras estratégias de publicidade e marketing para os negócios. A sua principal invenção foi o carrinho de supermercados. A inspiração surgiu de algo simples, apenas da observação. Em 1936, ele percebeu que os clientes não compravam mais produtos quando suas cestinhas enchiam. Com isso, contou com a ajuda de um carpinteiro para construir seu primeiro carrinho de compras. No começo, ele implantou a ideia nos seus supermercados. Porém, teve pouca aceitação. Para o produto vingar, contratou algumas pessoas para desfilar com os carrinhos pela empresa. Com isso, o resultado apareceu e logo foi um sucesso. Na van, eu também sou assim. Se vejo algum cliente com produtos na mão, já ofereço o nosso carrinho, para que eles fiquem livres e mais à vontade na hora de comprar. Observe o comportamento dos seus clientes. Eles vão dar o caminho para você melhorar o seu negócio. Bom, o Goldman viu uma nova oportunidade e não perdeu tempo. Ele patenteou a sua invenção, criou a empresa de transporte de cestos dobráveis para fabricar o produto. Em poucos anos, os carrinhos tomaram conta do varejo. Após se afastar dos negócios, em 1959, Goldman se dedicou à filantropia e faleceu. No dia 26 de novembro de 1984, na sua cidade natal, com 86 anos. Ele deixa uma mensagem importante para o empreendedorismo e o varejo mundial. Sinta a dor do cliente, pense como ele e melhore o que for necessário. Às vezes, coisas simples podem transformar o mundo, como o carrinho de supermercados. Espero que tenham gostado de acompanhar a trajetória de Sivan Goldman e até o próximo Visionários que Fizer História. Abraço, pessoal. Obrigado.